Antigamente quando eu era ainda criança Brincava com os meninos da vizinhança alegremente Senhora Dona Sancha, cobertador e prata Descubra o seu rosto que nós queremos ver Depois veio a mocidade Foi-se-me toda a esperança De achar a felicidade Do meu tempo de criança Quando eu ouço na minha rua Os meninos a cantar Eu vou depressa, sem tardança E fico olhando a escutar Ah, se eu fosse da criança Sem poder acompanhar Aqueles meninos todos satisfeitos a gritar Senhora Dona Sancha, cobertador e prata Descubra o seu rosto que nós queremos ver Felicidade Senhora Dona Sancha De rosto lindo, mas velado Busquei-te por toda parte Procurei ver o teu rosto Devagarinho, bom coitado Atrás daquela bonança Do meu tempo encantado De criança Agora vem mais um sonho Não é como antigamente Canto à toa Canto à toa, canto a reço Baixinho Para mim mesma Tristemente Para não esquecer Para não esquecer Tua voz Tua voz é o rosto Que eu tanto quero ver Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz